Olha só, meu povo de Deus, a gente abre o programa de hoje, infelizmente, falando da violência no bairro Manair, aqui na capital, na noite de ontem. Presta atenção, que o negócio foi feio. Um homem foi morto a tiros, esse jovem aqui na tela, que inclusive acabou de completar 18 anos. Esse jovem foi morto, só que nesse ataque, outras duas pessoas foram feridas com os tiros, com os disparos, sendo mãe e sobrinha da vítima. Nós vamos direto para o hospital de trauma, onde está a Vanessinha Costa, para atualizar principalmente para a gente o estado de saúde dessas duas pessoas, entre elas, essa criancinha. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom trabalho e bem-vindo ao Correio Amanhã. Bom dia, João, para você e todo mundo que acompanha o nosso Correio Amanhã, a gente traz informações de uma noite violenta ontem, né? Tudo aconteceu ali numa região conhecida como Chatuba, que é uma região que fica entre os bairros de Manaíra e São José. Aconteceu no início da noite, ali por volta das 7 horas, e acabou resultando na morte de um homem de 18 anos, que já foi identificado como Matheus Barbosa Francelino, e também em duas pessoas que acabaram sendo baleadas na perna. Uma mulher de 44 anos, que você citou como mãe, e uma criança de apenas 2 anos, como sobrinha da vítima, né? Ontem a nossa equipe esteve no local, o Jonas Batista esteve no local e acompanhou o que aconteceu, e conta para a gente como tudo aconteceu ali na região de Chatuba. O rapaz assassinado aqui no Residencial Chatuba, se chamava Matheus, e tinha completado 18 anos. E tudo começou aqui nesse ponto, naquela oficina de moto que pertence ao irmão do Matheus. De acordo com algumas pessoas, minutos antes dele ser assassinado, haviam várias pessoas. Ele estava, inclusive, com o irmão e alguns colegas, alguns motoboys que sempre passam por aqui. Em determinado momento, o irmão dele saiu para fazer uma compra fora, os motoboys também foram embora, e ele ficou sozinho aqui na oficina. Foi nesse momento em que a mãe dele apareceu, porque ele morava aqui nesse residencial, nesses blocos aqui. A mãe dele teria aparecido e teria dito para que ele fosse para casa, mas ele não foi, ele continuou na oficina. E aí foi nesse momento, isso pouco antes das 8 horas da noite, que apareceram duas figuras em uma moto. E simplesmente foram direto para ele. Teriam olhado para uma outra pessoa, mas alguém teria dito, não, não é esse aí, é o outro. E na sequência foram para o Matheus. Atiraram nele. A mãe dele ainda estava por aqui, voltando para casa. Mesmo baleado, o Matheus correu. Provavelmente, pode ter sido nesse momento, em que a mãe dele, que estava com a netinha no braço, foi baleada. Ela levou um tiro na perna. Foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital de Emergência e Trauma. A garotinha de 2 anos também foi baleada. Ela também levou um tiro na perna. Foi socorrida por terceiros. A mãe é que foi socorrida pelo SAMU. Nós encaminhamos um investigador até o hospital e diz que elas estão conscientes, orientadas e passando por exames. E sobre essa pessoa que foi morta, quais as investigações precisas? É um rapaz jovem, 18 anos. Não verificamos nenhuma passagem dele. Ao que tudo indica, estava conversando com a família. Quando foi alvejado, tentou ainda correr da pessoa que o atingiu, mas veio a óbito na lateral desse prédio aí. O Matheus, ele tentou se proteger. Ele saiu correndo e foi cair nesse outro ponto aqui. É uma outra sequência do residencial. Ele entrou e caiu logo em seguida e teve morte instantânea. Tentou se proteger, mas não conseguiu. Na via pública encontramos vestígios de arma de fogo, três estojos de calibre 9mm, projéteis, inclusive dentro da oficina mecânica, onde foi aqui na próxima qual foi aqui o fato. Essa vítima percorreu mais ou menos 100 metros até entrar nesse condomínio e veio a óbito dentro desse condomínio. Ela suportou pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Ela foi atingida pela face posterior do corpo, pelas costas, pescoço, região glútea, região dorsal. Ela foi atingida pelas costas e deslocou-se até entrar nesse condomínio e indica sim a execução. Os homens que atiraram nele provavelmente estariam na moto parado mais ou menos aqui nesse ponto. Existe um vídeo que está circulando pelas redes sociais que mostra o momento em que duas pessoas em uma moto, um deles usando inclusive uma camisa verde, param mais ou menos aqui nesse ponto e atiram contra o rapaz, que provavelmente já estava correndo. E a câmera que gravou essas imagens foi aquela câmera ali. A polícia inclusive já recolheu o pendrive para tentar de alguma maneira identificar as duas pessoas que estavam na moto e que atiraram e assassinaram o Matheus. Como vocês acompanharam na reportagem de Jonas, tudo aconteceu na noite de ontem, quando dois homens em uma moto acabaram efetuando vários tiros e atingiram essas três pessoas. O jovem, que não resistiu aos ferimentos, e a mulher de 44 anos e a criança, que na verdade é a avó e a criança é neta da mulher de 44 anos, que é mãe do jovem que acabou morrendo, deram a entrada no hospital de trauma ontem por volta das 8h e 25h da noite, de acordo com informações do próprio boletim do hospital. A mulher de 44 anos, ela passou pelos procedimentos de emergência e já teve auto-hospitalar. Já a criança de apenas dois anos, ela segue internada aqui no hospital de trauma, também passou pelos procedimentos médicos de emergência e está em observação no setor de cirurgia geral. A criança recebeu o atendimento, está em observação na cirurgia geral e em quadro clínico regular. Já a mulher já teve alta ontem, depois de ter ali o atendimento médico realizado. Informações também aqui da assessoria do hospital de trauma de que a parte mais atingida delas teria sido a perna e que possivelmente essa avó estaria com a criança no colo, por ser uma criança de apenas dois anos e pela região onde elas foram atingidas. Então é isso, João. Informações atualizadas sobre uma noite violenta ontem nessa região de Chatuba. Volto com você. Agora, se o Matheus era alvo por algum motivo, a polícia vai descobrir. Ô, Vanessinha, já está investigando para descobrir. Obrigado pelas informações. Mas sabe o que me deixa mais indignado e revoltado nessa história toda? É que esses cabras nojentos, safados, eles não se importam com as pessoas que estão ali do lado do alvo. Repito, se era realmente um alvo esse jovem de 18 anos que acabou de completar, a polícia vai descobrir o porquê do ataque, o que motivou. O que me deixa indignado e revoltado é saber que esses caras não estão nem aí. Eles vão na mais pura maldade e atiram. Então, eles metem bala, abrem fogo e, ó, não importa quem é que está do lado. Cadê o vídeo deles atirando? Cadê? Obrigado, Taubaté, aqui, ó. Chegam. Os dois chegam na moto, os dois sacam a arma. Não é só o garupa, não. Repara na imagem. Os dois. O cara ali da moto de vermelho, ele tira a arma da cintura e, na moto, ele mete bala. O outro chega a descer, ó lá. O garupa chega a descer e os dois atiram, metem bala. É o que eu digo, gente. Eles não se importam com as pessoas que estão do lado. E eu estou falando de uma criança de apenas dois aninhos, que estava ali, ó, junto com a tia, que tem 44. Meteram bala. Por pouco não matam essa criança também. O jovem morreu. O Matheus não resistiu e acabou morrendo. Pensa só. Olha ele aqui, ó. A polícia vai descobrir o porquê. Já está investigando para entender o porquê de mais esse ataque ali em Manaíra, bairro nobre aqui da capital.